Rodando o Rio de Janeiro, hoje o sol veio, falou assim, poxa vida, esse pessoal veio lá do Espírito Santo, filmaram a gente, a gente vai ficar aqui escondidinho? Não, vou clarear tudo. Aí clareou tudo pra nós, estamos aqui rodando, zona sul do Rio de Janeiro, que lugar bonito. Muito bonito. E hoje com uma claridade espetacular, eu adoro essa claridade, tá que não é sol, mas é claro. É, tá um mormaço gostoso. Lá frente, olha, não tá totalmente limpinho, mas tá dando pra ver bem, né? É porque quando o céu tá azul, faz o contraste do azul, aí você vê os contornos do Cristo. Como ele é dessa cor meio esbranquiçada, cor gelo, meio cinza clarinho assim, ele tá exatamente da cor do dia. Ok, mas olha que visão aqui. Então, olha só, o pessoal fazendo exercício, o pessoal aqui a fim de curtir essa praia, né? Olha que delícia. Praias do Rio, que linda essa área aqui da zona sul do Rio de Janeiro, o pessoal se exercitando. Olha quanta areia, a praia é enorme, a areia é bem extensa. E olha aí, tem muitos campos. É, o pessoal no ciclismo, na caminhada, o pessoal no futebol. Olha aquela pedra lá. É, o nosso querido pão de açúcar. E a gente chega aqui e fica doido pra ver logo, né? Lindo, lindo. No detalhe pra você, fixado aqui na câmera. E vamos vendo o Rio de Janeiro, vamos mostrando aqui o Rio de Janeiro, bem detalhadamente, bem calmo. Vou até mostrar aqui mais, olha lá, pedra do pão de açúcar. Adorado, e olha só, essa ciclovia que as pessoas também fazem caminhada, é arborizada. Então você fica na sombra e com essa visão linda, né? Olha só, interessante. O pessoal vai até conversando ali, ó. Eles vão caminhando, conversando em dupla. Pois é, esse é o aterro do Flamengo. Gente, agora a visão do pão de açúcar é algo espetacular, né? E cada vez vai ficando melhor, porque a gente vai rodear aqui tudo, né? E ele vai ficando cada vez, vai mudando só o ângulo, né? Aí, ó, aproveita aí pra fazer um print do nosso querido pão de açúcar na tela da TV Cachoeiro. É uma visão estonteante, essa visão aqui do Rio de Janeiro, aqui no aterro. Olha a graminha, que linda. É tudo muito bonito. É, o setor de parques e jardins aqui tá de parabéns, hein? Ah, que legal, que fizeram essa parte mais elevada, ó. É, que o pessoal andar de... Mais segurança, né? Mais segurança, nessa curva aqui. Caminhar, olha aqui na frente aí, ó. Uns têm mais preparo, vão correndo, né? Outros vão caminhando, não importa. O que importa é você estar de bem com a vida aqui nessa área espetacular do Rio de Janeiro. E se exercitar, né? Gente, é um cartão postal, olha aí. E o bondinho tá lá, vão cruzar daqui a pouquinho ali, entre um e outro, ó. Vão passar por um e outro. E aqui as árvores também. Estamos aqui num ponto muito especial aqui do Rio de Janeiro. Zona Sul do Rio, com uma visão esplendorosa aqui do Pedra do Pão de Açúcar, o bondinho descendo. Ali aquele mar, toda aquela área de prédio lá embaixo. As pessoas andando aqui, tranquilo, caminhando. Gente, que lugar, que local incrível esse, olha. Tudo arbolizado. Fazer caminhada aqui é a melhor coisa. Até eu, tô com vontade de caminhar e parar. Aqui não pode parar, né? Parar em algum lugar, né? Mas, olha aí, fizeram essa parte aqui mais alta, agora é nova, né? Uhum. É, com as crianças, olha ali, no carrinho. Então, aqui tem um monumento, né? Um monumento a Estácio de Sá. Aqui que pode estacionar, tá vendo? É. O pessoal caminhar. Olha aí, que legal. Cadê o monumento? Tá aqui, ó. Olha aqui. Fundador, né? Da cidade do Rio. Olha que bacana. Vai, tem muito turismo por aqui. Vai vendo, gente. Como tem gente aqui aproveitando o sábado. Hoje é um sábado na parte da manhã e a gente tá aproveitando esse local aqui. Olha essa graminha maravilhosa, esse lugar que as pessoas podem passear e ir por dentro, olha. Tudo, olha só a quantidade. Olha a coisa essa grama. Olha a quantidade de espaço que tem pra você caminhar, fazer ginástica, encontrar seus colegas, seus amigos, sua família. Que legal. E o pessoal tá aproveitando ali. Tá caminhando, de bicicleta, pé. Olha o verde. É um verde, muito verde. É. É, muito bacana. Muito bacana, muito bacana. Zona Sul do Rio, aterro. Olha que lugar delicioso pra você ficar. Tá cheio. O parque tá lotado de pessoas ao redor ali, tá? As pessoas caminhando, fazendo o seu exercício. Olha só essas árvores baixinhas. Olha que visão. Espetáculo. Isso aqui é um espetáculo. Gente. Passar até mais longe. Estamos andando bem devagarinho pra você curtir, sentir essa imagem, sentir esse clima que nós estamos aqui sentindo ao vivo aqui com você. Olha essas palmeiras, que lindo. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Tem uma festa por aí. Boadinha tocando. Olha isso. Isso aí. É estonteante. Olha esse verde. Olha essa arborização, que linda. O pessoal nas quadras. São muitas quadras. Muitas. Por aqui, tá? As árvores coloridas. E pra futebol, pra outras... Tá lotado lá, tá? Do outro lado, lá na beira do mar, tá lotado. Mas lá não passa carro. Então a gente não pode mostrar. Mas tá dando pra ver que de fora a fora, tá cheio de gente ali. Vai vendo, pessoal. Não aceitam ficar em casa olhando pra parede. Vamos buscar felicidade? Então vamos pro ar livre. Estamos rodando no aterro, no Rio de Janeiro. Olha aqui que bacana que é isso aqui. A praia tá do lado de lá. Do lado de cá tem uma pista aqui. Muito tranquila pra gente andar. Hoje é um sábado, o trânsito tá mais calmo. Muita gente aqui aproveitando. Aí, mais quadras, ó. Mais quadras. Crianças jogando ali. Tem nem como escolher qual o melhor lugar pra você ficar. Tem não. Ali, quadra de basquete. Olha aí, pessoal se divertindo. De bicicleta, a pé, do jeito que quiser. A criançada ali, batendo bola. Olha aí, do outro lado também tem muita vegetação. Pois é, tá tão bonito pra cá que a gente nem tá olhando pra lá, mas segue a beleza. Várias pistas, né? Olha a árvore encostadinha no chão. Olha a pessoa ali na árvore. Olha, ele subiu ali. Super baixinha. Ai, que legal. Super baixinha. Não pode nem pensar em trazer uma criança ou um cachorrinho se ele correr aqui. E você não acha mais tanto espaço. Olha bem. Vai vendo. O que é o Rio de Janeiro? O que é uma área arborizada? O que é uma área preservada pra natureza? Olha que é isso. E olha que se há vídeos um atrás do outro. Nós estamos mostrando aqui, são vários vídeos. Se você está vendo esse, tem outros aí também pra você ver. E cada vez que a gente passa aqui, né? Cada vez que a gente passa aqui, a gente se encanta e não cansa de ver, né? Não cansa de ver. Olha assim, só essa pista aqui. São quatro pistas, ó, nela, indo, né? Só nesta. Aqui tem a passarela, pras pessoas terem acesso sem ter que atravessar a pista por baixo, pra não ter riscos. Isso. Estamos rodando aqui na área de Botafogo, Flamengo, Aterros, pra você ver essa maravilha que é essa parte da zona sul aqui do Rio de Janeiro. Vai vendo, gente. Vai vendo. Vai curtindo aí. É uma imagem especial, é uma imagem especial pra você. Estamos chegando aqui a uma parte onde temos aqui o monumento, né? Aqui no Aterro do Flamengo, o monumento dos pracinhas, não é isso? É bonito, né? Aquela área ali, ó, que você está vendo. Olha aí. Que lindo aqui é o monumento dos pracinhas aqui, aquelas pessoas que estiveram lá lutando por nós. Olha que gente importante foi essas pessoas todas aqui representar o Brasil no momento difícil. e que aqui são homenageados e nós, da TV Cachoeira, estamos homenageando também. Está tendo algum. Com todo respeito aqui ao monumento dos pracinhas no Rio de Janeiro, uma área dedicada a eles aqui. Muito bacana. Vai vendo. Estamos no momento agora pegando aqui, um momento importante, onde tem vários carros aqui. O trânsito está paralisado, né? Tem ali, está parado para poder passar esse desfile ou algum evento que está acontecendo. Abriram. E o pessoal cuidando da jardinagem, está vendo? É uma homenagem que foi feita ali aos pracinhas, né? E está aí, estrado para você nas câmeras da TV Cachoeiro.